Acabei de voltar aos Estados Unidos, eu fiquei quatro anos preso aqui, né, porque quando eu vim aqui, eu vim no começo da pandemia pra cuidar da minha mãe, eu tinha perdido meu pai meses antes, antes da pandemia, vim aqui passar pela primeira vez na minha vida em 40 anos, tirei uma licença de 30 dias pra cuidar da minha mãe. Quando eu chego aqui, começa a pandemia, fecho os aeroportos, não tem voo, eu comecei a trabalhar num comitê científico de combate à pandemia. Sim, eu lembro bem, você tava em várias entrevistas, foi uma das principais vozes, né? Eu chamo isso de ciência de guerra, né? Eu fiz ciência de guerra por um ano, depois eu vi que não dava mais pra continuar, porque... Não, mas pra aquele governo desastroso. Não, e eu ficava aterrorizado vendo as suas entrevistas, as suas previsões, as suas dúvidas do ático. Eu temi pela vida da minha família inteira, eu achei que não fosse mais, tem só o que que a gente tá tendo agora, cara. Eu ainda tenho sonhos, pesadelos, que eram pesadelos de olhar pra tela do computador, os modelos matemáticos, dizendo quantas pessoas iam morrer daqui uma semana, daqui um mês, daqui uma coisa, e eu olhando praquilo e falando, meu Deus, nós estamos vendo o que vai ser e a vasta maioria, as pessoas arranjam formas de dizer que os cientistas erraram, a vasta maioria das predições se materializaram. Quando eu saí do comitê, porque eu notei que ninguém mais queria fazer nada, e eu não ia perder mais meu tempo, porque eu trabalhei um ano de graça, né? Abandonei minha vida. Eu falei, em março de 2021, infelizmente, as previsões são que nós vamos perder 4 mil pessoas por dia. E aconteceu isso. Aconteceu, cara. Março e abril de 2021 são os dois meses mais trágicos da história do Brasil, em perdas humanas do que a gente conhece, né? Tirando a colonização portuguesa, que a gente não tem os registros diários, né? De o que acontecia. Não, e aí imagino ter que fazer tudo isso, tendo que lidar com o negacionismo da época do governo, cara. E as ameaças de morte. É. Eu tinha dias que eu recebia centenas de ameaças de morte no Twitter. Eu usava muito o Twitter, porque foi muito útil de comunicar, né? Por exemplo, o nosso comitê foi o primeiro a publicamente falar que todo mundo tinha que usar máscara. E não queriam aceitar. Você chegou aqui de máscara? De máscara. Eu ainda uso, eu usei nos Estados Unidos, eu usei no avião, eu entrei no avião para ir para os Estados Unidos três semanas atrás, eu era o único de máscara. Aí a aeromoça veio para mim e falou, nossa, o senhor é corajoso, né? Eu falei, não, não, é a senhora que é corajosa de não usar máscara. Nós temos 280 pessoas no ambiente fechado, numa nova onda, que está acontecendo no mundo inteiro, ninguém fala, mas está acontecendo. Pode voltar? Pode, ou... Do jeito que foi, mesmo com a vacina? Olha, esse vírus é um vírus impressionante. Eu, em 2020, virei epidemiologista e virologista de emergência. Eu comecei minha carreira fazendo epidemiologia. Então, eu tive que voltar trinta e tantos anos no passado. É claro, eu tive que estudar muito, eu tive que ler um monte de coisa que eu nunca mais li na minha vida. Mas eu sempre falei, se você é cientista de verdade, você tem o beabá, você tem a cartilha. A cartilha se aplica em meio caminho a andar. É meio caminho a andar. Se você tem a mente, o mindset de fazer ciência, essa super especialização da ciência não faz o menor sentido, porque se você aprendeu estatística, se você aprendeu método científico, você se adapta, você tem que ler, você tem que se atualizar e tal. E eu fiz isso, fiz um curso de virologia e publiquei, eu publiquei um trabalho científico sobre a pandemia. Eu vi aquilo lá e eu estou olhando o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora é mais ou menos 2019, antes da gente ter a explosão. Porque estão aparecendo novas variantes, as pessoas não querem mais ouvir lá. Cujas vacinas não são eficazes. As vacinas, tem vacinas novas, eu me vacinei nos Estados Unidos porque essa vacina que tem nos Estados Unidos não chegou aqui ainda. Qual que é? É uma nova monovalente que é para as novas variantes que são as bisnetas da Omicron, que foi devastador. Sim. Quando a Omicron abriu aqui, em 2022, as pessoas estão falando, acabou a pandemia. Cara, quando eu peguei essa, eu tenho quase certeza, né, porque eu fui diagnosticado com Covid, eu tenho certeza que foi por essa Omicron, porque eu me lembro que a Omicron tinha uma característica, pelo menos pelo que eu lia, de que pegava muito a questão da faríngea. Cara, juro, acho que foi no ano novo, de 2021 para 2022. Foi, exatamente. Exatamente. Cara, juro por Deus, eu não conseguia tomar água. Não, isso não foi. Eu temi muito, eu estava vacinado já, mas temi muito pela minha vida. Eu tinha ficado em São Paulo, porque não tinha como voltar, né, eu fiquei basicamente 20 inteiro, e novembro de 21, não estava mais aguentando só ver prédio em volta, eu aluguei o apartamento de Santos para passar dois meses lá vendo o mar, para pintar, vendo o mar, trabalhar, vendo o mar, porque é para a saúde mental. É um risco, né. É, mas eu fiquei em quarentena do mesmo jeito. E aí eu comecei a ver o Omicron aparecendo no mundo inteiro e comecei a falar, ninguém queria mais ouvir, mas comecei a falar, olha, está vindo uma variante aí, que basicamente vai infectar a vasta maioria das pessoas. E não deu outra, né. E não tinha vacina para ela, como não tinha até recentemente. Só que agora em agosto, começo de setembro, se aprovou nos Estados Unidos. E apesar que a resposta americana foi pequena, ainda pouca gente se vacinou, é uma vacina mais direcionada para essas novas variantes, né. E foi por isso que na época que o futebol voltou, eu fiquei aterrorizado, porque, e como aconteceu, né. Vários jogadores tiveram várias vezes Covid, vários membros da comissão técnica, acho que o Abel teve duas vezes, pelo menos que eu saiba, né. E ninguém estava muito aí, né. Você falava, eu fui em programas esportivos para falar, conheço os caras, não, imagine, nós fizemos aconselhamento com fulano, ortopedista. Eu falei, bom, moçada, pelo amor de Deus, eu não pratico medicina desde 84, mas, pelo amor de Deus, eu ainda conheço, né. A pandemia, do ponto de vista do futebol, foi, pelo menos do meu ponto de vista como torcedor, pô, o Palmeiras viveu, talvez, um, dois melhores anos. Foi. E eu falava para o meu pai, que é um grande palmeirense também, a gente ficava assistindo em casa, e a gente, porra, nunca mais a gente vai pisar num estádio. Olha o que o Palmeiras está fazendo, e a gente não pode desfrutar disso, por conta do que está rolando no mundo. Eu tive a mesma sensação. E eu lembro que quando eu voltei ao Allianz, no final de 2021, eu chorei, quando eu entrei. Eu e meu pai, a gente se emocionou, a gente olhou assim, estádio cheio, todo mundo de máscara, algumas pessoas não, mas, assim, tipo, meu, voltamos. É, eu só fui voltar em 22, quando eu falei, não, é o Mundial do Palmeiras, né, que a gente chegou na final, e foi uma experiência única, mas muito interessante o que fizeram lá em Dubai. Né, a testagem contínua, você não podia andar no hotel sem máscara, você tinha que ir de máscara no transporte, no estádio o tempo inteiro, né, e não teve. Os relatórios que vieram depois do Mundial, o grau de infecção foi extremamente, daria para ter feito aqui. Muito parecido, tá? E ninguém fez. Então, e para mim, a pandemia, futebol e ciência se misturaram nesse período, e teve várias revelações que eu nunca esperei ver na minha vida, tá? Como cientista profissional. Porque uma coisa é você ser cientista profissional, as pessoas não entendem, é que nem jogador de futebol. Você tem o cara que é jogador profissional, que joga na Série A, tem o cara que joga nas divisões amadoras, na base, é muito diferente. A perspectiva que você tem como cientista profissional de uma coisa como a pandemia é completamente diferente de pessoas que não têm essa vivência. E durante a pandemia, um monte de gente começou a falar um monte de absurdo. E entrava tudo no mesmo balde, entendeu? E você não tinha como diferenciar o que era real e o que não era. E o futebol, nesse período, foi uma coisa ambígua para mim. Porque ao mesmo tempo que você falou, o Palmeiras começou a ganhar tudo, eu via os riscos. E eu via quando os caras falaram, não, fulano teve três vezes, fulano teve quatro vezes. Eu falei, putz, carilha, essas pessoas não sabem o que esse vírus é capaz de fazer a longo prazo. É, porque tem muito essa questão da sequela, né? Eu lembro que a gente fez uma reportagem para o Futebol Teco, o nosso canal Raiz, no começo da pandemia, com declarações do Atila, lembra? Lembro. Falando dos riscos que os jogadores teriam se contraíssem a doença para o restante das carreiras. Mas isso que foi o divertido, quando eu fui num programa lá no Sport TV, falar exatamente sobre isso, os caras foram no meu Twitter lá, recuperando as minhas mensagens, comemorando o título da primeira Libertadores, desculpe. Grande Imperador Breno Lopes. Breno Lopes. Né? Aquela cabeçada sobre o Pará, que eu tenho até a figurinha guardada eternamente. Aí o cara fala, não, mas você estava celebrando. Eu falei, de dentro da minha casa, assistindo pela televisão. Imagina, o meu time chegou na Libertadores, eu que já vim da Coreia do Sul para assistir o Palmeiras e Ponte Preta na final do Paulista 2008. 2008, eu cheguei no domingo de manhã, sentei do lado, o professor Beluso me convidou para ir no camarote dele, né? E estava um parente dele, o cara vira assim para mim, eu vim de Campinas, o Palmeiras tem que ganhar. Eu falei, eu acabei de chegar da Coreia do Sul. Aí o cara falou, tem que ganhar mesmo, né? Então, eu estava, claro, celebrando, é óbvio, né? Ganhar uma Libertadores e tal, mas eu estava dentro da minha casa. Eu não fui para o Rio de Janeiro, entendeu? Então, você entende a dicotomia, a ambiguidade? Quer dizer, porque você é cientista, você não pode torcer pelo seu time dentro da sua casa, em quarentena. A gente vê, por exemplo, lutadores, essa galera de MMA, de boxe, assim, você vê a velhice desses caras, eles têm muito problema da questão cerebral, das pancadas que eles tomam. São repetitivas. Quais são as maiores preocupações a longo prazo que um jogador que teve duas, três vezes de Covid pode ter? Tem, assim, uma compreensão? Vários estudos estão mostrando que a porcentagem, as chances de sequelas aumentam gradativamente com o número de infecções que você teve. Então, eu estava em Londres, no meio do ano, numa conferência, se você teve mais de três vezes, começa a ser 33%, 40% a chance de você ter sequelas. E esse não é um vírus típico, respiratório tradicional, ele afeta os vasos sanguíneos do corpo inteiro. Nossa. Você começou a ter sequelas, diabetes pós-Covid, porque afeta o pâncreas, AVC, Parkinson, demência, porque ele afeta os vasos do cérebro, mas de todo o corpo, todo o corpo, órgãos reprodutores, você começou a ter sequelas que nenhum vírus respiratório até então... Potencializa outras doenças, é isso? Potencializa, abre o seu sistema imunológico, tem uma queda, você fica propenso a ter outras infecções, em jogadores de futebol, onde você está no limite da demanda física, o risco é real e deve ter tido. A gente não ouve falar porque os relatórios não chegam para nós. Mas eu não tenho dúvida alguma que o mundo afora, isso deve ter ocorrido. Vários jogadores se queixaram de problemas de mais longo prazo. Antes da gente falar de Covid longa.